Eu acho que eu não teria coragem de casar com uma pessoa sem antes namorar, sem antes conhecer essa pessoa. Eu acho que vai muito de você conhecer a linguagem, namorar, né? Digamos assim. Eu, particularmente, já fui amor à primeira vista porque eu tinha uma necessidade, né? Mas vai ter gente que, tipo, é apaixonado por SwiftUI, né? Eu sou um desses. Então, se você quer focar em Swift, se você acha que isso vai ser bom pra você, se você gosta daquilo, namora, testa. Não deu certo, testa a outra. Vagas, por mais que tenha tido aí a entrada multiplataforma no mercado, é um dado muito raso pra você tomar a sua decisão baseada somente nisso. Fala, bebeleza! Mais um episódio do FalaDev aqui pro YouTube, o podcast onde a gente discute sobre tecnologia com pessoas que estão diretamente à frente dessas tecnologias, codando quase que o dia inteiro. E hoje eu tô aqui com o Gabu e com o Silvio pra gente falar sobre desenvolvimento multiplataforma, mais especificamente pra falar sobre React Native e Flutter, que pra mim foram as duas tecnologias que mais revolucionaram o desenvolvimento mobile em 2018, 2019, que eu acho que foram os anos onde elas começaram a crescer mais, né? O Flutter talvez um pouquinho depois, eu acho que mais em 2019 mesmo. Mas, pô, a gente vai trocar uma ideia sobre o tanto que essas tecnologias mudaram a forma da gente desenvolver aplicativos móveis. E não só aplicativos móveis, né? Porque a gente vê uma proposta do Flutter, principalmente, muito nessa parte... Entrando muito nessa parte multiplataforma, né? Desenvolvimento web, desktop. A gente vai entender também um pouquinho pra onde que tá isso, em que pé tá. Mas também não vou ficar falando demais aqui, eu quero que eles se apresentam. Pode ser começando pelo Gabu aí na ordem. Gabu, cara, se apresenta aí. Qual que é a tua relação com o Flutter, né? Eu sei que... Não elogia demais, que eu sei que o teu amor pelo Flutter é grande, né, cara? Mas dá uma apresentação geral aí da tua carreira, cara. Fala, pessoal. Então, eu comecei com o Flutter ali em 2018, na versão beta. Foi uma oportunidade que eu tive dentro de um estágio, por algum motivo divino, eu tava pesquisando sobre coisas multiplataformas, e a Google me deu como um anúncio falando, olha, tá aqui, o Flutter acabou de lançar a versão beta. Testa aí. Aí eu fui lá e comecei a testar, e desde então foi isso que o Diego comentou, né? Uma paixão minha o Flutter, todos os dias, praticamente desde 2018, eu respiro, falo, todo de Flutter. E no meio disso, eu fiz vários projetos, né, dentre de seguradoras, em questão de banco, e hoje eu trabalho como educator na Rocketseat, junto aí com o Diego, trazendo toda essa bagagem também pro pessoal, e passando o conhecimento pra outras pessoas, cada vez mais entrar na tecnologia, né? Eu falei pro Gabu não se emocionar demais, né? Porque pra quem viu o NLW de Flutter aí, a primeira aula, cara, o Gabu... Ih, hoje a gente vai aprender o Flutter, que é essa ferramenta sensacional! Parecia apresentador de palco, sei lá, o Rodrigo Faro do Flutter, cara. Ô Silvio, se apresenta lá, cara, fala um pouquinho pra gente. Silvio que também, pô, trabalha com educação, e utiliza React Native diariamente, fala um pouquinho pra gente, cara, de ti como um todo, assim, da tua carreira, qual que é a tua relação com React Native hoje em dia, com o desenvolvimento mobile? Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui, falando num podcast tão conceituado, que a gente sabe, né, na comunidade. Eu assisto sempre que posso, e sempre foi um sonho estar aqui. Então depois eu vou me reassistir pra cair a ficha que eu tô aqui falando com vocês, esses feras aqui. Meu nome é Silvio, Silvio Sampaio. Eu trabalho com React Native, e tecnologias, na verdade, baseadas em JavaScript, a partir... Comecei a conhecer o JavaScript em 2017, tá? E aí em 2018, mais ou menos também, eu caí, acho que foi num vídeo do Diego, no canal da Rocket City, falando sobre React Native. Se eu não me engano, Diego, era quando a Rocket City tinha aquela loguinha no sofá, com foguinha embaixo, saca? Fui eu que fiz essa logo aí, cara. Eu tenho orgulho em dizer, cara. Eu ouvi esse vídeo. E tava falando sobre React Native Maps, inclusive. E na época eu tava construindo uma aplicação com o Titanium App Accelerator, que era uma das iniciativas ali de desenvolvimento híbrido com JavaScript, e eu tava tomando um laço naquilo, e eu já não via mais possibilidade de continuar o projeto com aquela ferramenta, foi quando eu olhei aquilo e pensei, cara, isso aqui é muito fácil. A princípio eu gostei da ferramenta, o Diego ensina muito bem, então, pô, vou tentar, vou tocar. E dali pra frente eu comecei a estudar mais e mais e mais em outros canais, consumir conteúdo, consumir documentação, e estamos aí. Hoje eu trabalho no meu mais velho, sou CTO e fundador do meu mais velho, que também é um canal onde a gente compartilha ali conhecimento em tecnologias baseadas em JavaScript, principalmente React pra web e React Native pra mobile. E eu já convido a galera, né, pra procurar aí o canal do irmão mais velho no YouTube e se inscreverem lá, porque se vocês estão aqui assistindo o conteúdo da Rocketseat, provavelmente vocês chegaram aqui, talvez, por alguma tecnologia JavaScript, ou não, né, porque agora a gente já trouxe Flutter, Elixir e tudo mais, mas se for por JavaScript, então, pô, já é um must-have assinar o canal lá do Silvio e acompanhar o conteúdo dele. Trazendo um pouquinho do contexto, né, antes da gente começar o papo aí, né, acho que vamos começar de uma maneira mais leve, cara. Flutter ou React Native, qual que é a melhor? Não, brincadeira, a gente não tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra isso pra gente falar de como que essas tecnologias impactaram o desenvolvimento mobile, né, porque assim, eu comecei com programação em 2011, cara, e lá em 2011, 2012, a única coisa que eu tinha pra desenvolver mobile utilizando uma tecnologia que não fosse a tecnologia nativa, cara, era pra desenvolver no máximo um site que ia abrir no navegador mobile, lá eu tinha o jQuery mobile, alguma coisa assim, e cara, naquela época, eu juro que eu tentei aprender Java, Objective-C, pra desenvolver os apps mobile, mas era muita coisa, cara, era impossível pra mim, eu tive que tomar uma decisão, ou eu vou ser bom em web, ou eu vou aprender essa porrada de ecossistema, e não é só a tecnologia, é a porrada do ecossistema que traz junto esse outro ferramental. E aí eu desisti, foquei totalmente em web, apesar de eu gostar muito de desenvolvimento mobile. Ali mais ou menos em 2015, cara, quando eu fui trabalhar na segunda empresa, ia desenvolver o aplicativo mobile lá dentro, e aí novamente eu caí no mesmo problema, né? Puxa, vou ter que começar a aprender essas tecnologias. Porém, dando uma boa pesquisada no Google, eu encontrei o Ionic Framework, e aquilo lá pra mim foi a minha revolução. Eu vi, caramba, eu posso utilizar HTML, CSS, JS pra desenvolver pra mobile, e eu acho que tinha mais alguma alternativa lá, eu não sei se vocês lembram, mas se não me engano existia um... Córdova... Existia acho que um Intel XDK também, um negócio assim, cara. Eu acho que era Intel XDK, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu quase, eu nem cheguei a testar muito, porque quando eu vi que o Ionic me permitia utilizar Angular, ele e as coisas que eu já tava acostumado na web, eu falei, cara, é isso e vamos dá-lhe, né? Na época, eu não me pensava em nada de performance, nem nada disso, cara. Dá-lhe pau, vamos desenvolver aqui com o que tem, e funcionava no meu celular ali, é, simbora, vamos botar em produção, né, cara? E aí, com isso, cara, eu acho que o Ionic, assim, ele teve um papel muito massa pro que o Flutter e o React Native representam hoje no desenvolvimento multiplataforma mobile, porque ele abriu as portas, ele foi o estopim pra revolução multiplataforma, digamos assim. Ele abriu os olhos das pessoas pro que era possível a gente construir dentro do desenvolvimento mobile multiplataforma. E aí, com o tempo, chegou o React Native, chegou o Flutter, com essas, chegou o Xamarin, né, eu acho que vocês podem citar outras que eu, talvez, eu acho que até hoje o Kotlin, né, tem multiplataforma, não sei até que ponto isso tá indo bem ou não. E aí, cara, eu queria pegar a percepção de vocês dessa evolução do desenvolvimento multiplataforma. Como que vocês viam o desenvolvimento mobile antes e como vocês veem o desenvolvimento mobile atualmente com a possibilidade da gente utilizar essas tecnologias multiplataforma? Cara, eu me identifiquei muito com a tua história, Diego, por quê? Quando eu era PHPzeiro, né, galera do PHP aí, acho que todo mundo deve começar por PHP. Somos dois. Não adianta, não tem. Quando eu precisava de alguma coisa pra rodar em mobile, isso em meados de 2013, tá, o máximo que dava pra fazer, como tu comentou, era fazer um site responsivo, né, ou criar aquele domínio m. o nome do domínio e fazer uma, um esquema ali, né. E, cara, eu fui pesquisar, comecei a pesquisar, pesquisar, e eu achava, na época, o PhoneGap, que era uma das alternativas, o Cordova, eu vi o Ionic, eu tentei fazer algumas coisas de Ionic e não consegui na época porque eu não manjava nada de JavaScript. E aí, eu passei por esse caminho também de tentar aprender nativo, né, Java e Objective-C na época. Cara, eu tomei um laço, um laço, até porque, assim, o Mac que eu tinha era emprestado pra aprender Swift e eu precisava ter os apps nas duas plataformas, né. Então, não era sempre que eu podia ter acesso àquele Mac. Então, eu estudava, 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 aí tentava aplicar, dava erro, dava pau. E a gente sabe que cada plataforma tem as suas especificidades, que são muitas. Hoje em dia, ali, a gente tenta ter algumas convenções e tem algumas convenções e tal, mas ainda tem as suas especificidades. E aí, eu achei, eu me adaptei melhor a um framework chamado Titanium AppCelerator, que também tinha essa mesma proposta do Ionic, só que era menos conhecido. E aí, tinha uma comunidade, inclusive uma comunidade bem legal que existe até hoje de brasileiros. Ok, foi legal e tal, só que era muito engessado aquela tecnologia, né. A forma de construir os layouts, a forma de codar em si, a sintaxe era muito engessada. Tinha muito poucos módulos, muitos poucos mesmo, porque estava no início. Até tinha os evangelistas lá no grupo do Slack, só que aí, quando a gente precisava de uma funcionalidade ou tinha algum bug, mandava lá para o cara, era Hans o nome dele, nem sei se ele está mais na comunidade. Ô Hans, olha só, ele era evangelista pago para fazer aquilo, né. Quem sabe essa funcionalidade aqui, ou está dando bug em tal coisa, eles mandavam assim, cara, está aqui o repositório, faz uma PR lá. Era isso que eles respondiam. Então, era muito difícil desenvolver aplicações, né, com alguns módulos, com algumas funcionalidades que passassem realmente do core ali do desenvolvimento mobile, né. Então, depois que eu comecei a pesquisar, né, por essa necessidade que eu te comentei, inclusive esse projeto que eu fui pesquisar sobre o React Native, na verdade nem era sobre o React Native, sobre novas tecnologias, era um projeto que eu tinha que ter acesso, por exemplo, a coisas de hardware, né, mais avançadas, eu tinha que ter acesso a Bluetooth, eu tinha que ter acesso a módulos nativos, a conectar módulos nativos com o app, né. E eu vi, me deslumbrei quando eu conheci o React Native, foi meio que amor à primeira vista, assim, porque eu já me dei muito bem com a sintaxe, me dei muito bem com a parte de componentização, a própria estrutura de projeto para rodar um projeto era muito fácil, o que mais me fascinou também foi os módulos, né, tinha módulo para tudo, até hoje tem módulo para tudo, tanto no React quanto no React Native, então, eu acho que o Ionic, sim, teve um papel muito importante, mas, para mim, o grande ponto diferencial para mim, na minha carreira, assim, na minha experiência pessoal, foi realmente conhecer o React Native e não defendendo a linguagem, né, o React Native foi a linguagem que eu acabei descobrindo, mas vendo essas ferramentas que realmente trouxeram novas possibilidades nessa questão de desenvolvimento mobile, o que era impossível para mim, eu não, com certeza, se não fosse o React Native, eu acho que até hoje eu não, provavelmente não estaria programando o mobile, então, foi excelente conhecer o React Native, conhecer essas, ter essa experiência de desenvolver híbrido a partir de uma tecnologia como o JavaScript, né. A acessibilidade que trouxe essas ferramentas como o React Native, o Flutter, até o próprio Ionic, né, eu acho que essas ferramentas, elas possibilitaram, abriram portas para pessoas que antes nem imaginavam desenvolver para mobile. Assim, para a galera que desenvolve hoje, né, que tem ali iOS e Android e já reclama, cara, naquela época ali estava surgindo Windows Phone, teve build do React Native para suportar o Windows Phone, estavam surgindo outras coisas ali e a gente estava desesperado, cara, mais um sistema para construir com mais uma forma de construir. Então, assim, essa acessibilidade que essas tecnologias trouxeram para quem é mais iniciante na área de desenvolvimento mobile é muito boa. Gabu, conta um pouquinho para a gente de como que tu vê, cara, o desenvolvimento mobile, assim, dando uma comparação entre os tempos, cara. Essa parte que vocês comentaram, né, o Ionic, eu acho que principalmente a parte de acessibilidade, a gente consegue ver também o tanto que o cross-plataform hoje cresceu, porque se você for olhar, não era só porque tinha a tecnologia, ela se tornou mais acessível. Então, eu conheço muita gente que começou direto no Flutter, por exemplo, ou direto no React Native. Não teve que ter uma stack gigantesca lá de Java, aprender um monte de coisa complexa, um monte de coisa de Swift lá. O Swift veio mais depois, o Objective-C, bem mais complexo para você começar começar a criar uma aplicação. No iOS, tinha um problema muito grande do storyboard, o pessoal reclamava muito, né, que você tentava trabalhar em times, aí só uma pessoa podia mexer naquela parte, então tinha muitos problemas e eu acho que a porta de entrada, ela era muito difícil. Tanto que o cross-plataform, mesmo quando você não tem o Mac, hoje você consegue buildar o seu aplicativo para o iOS, às vezes alugando um Mac em cloud ali com alguns dólares, você já pega e já consegue subir o seu aplicativo na Apple sem ter o Mac. Mas é por que você consegue fazer isso? Por causa do cross-platform. Você vê como é que roda ali no Android, você já tem a confiabilidade que daquela forma que está rodando ali, tem a grande probabilidade de quando você vai para o iPhone também funcionar sem ter muitos problemas. Agora, quando você criava, você cria um aplicativo inteiro em Android, aí depois fala, ah não, agora a gente quer lançar em iOS. Aí você pega tudo que você fez em Java e tem que tentar bolar a mesma regra de negócio, só que às vezes passa alguma coisa despercebida ou às vezes tem uma especificidade naquela tecnologia que não dá para fazer, que tinha no Android, que não tinha no iOS e começa a virar uma confusão. Aí você tem que manter dois times e fica um negócio, por exemplo, o Android sai primeiro ou o iOS sai primeiro, então fica uma confusão muito grande. Então, quando veio o cross-platform, eu acho que para muitas empresas e também acho que se a gente olhar até nas lojas, a gente pode perceber que até a quantidade de aplicativos aumentaram, porque mais pessoas tiveram a possibilidade de fazer isso. Por exemplo, a pessoa que é do web e já tem familiaridade com o JavaScript, consegue ir para o React Native ali bem mais fácil e quem quiser ir também para o Flutter consegue porque a sintaxe do Dart com o JavaScript também é bem próxima. Então, você tem a familiaridade, você não chega para o Dart e fala assim, nossa, é um negócio de outro mundo, não sei nem o que está acontecendo. Não, você consegue ir entendendo como que as coisas funcionam. Então, eu acho que essas tecnologias, elas vieram para o mercado e fizeram que as empresas escolhessem as tecnologias para alavancar os seus negócios de uma forma estratosférica, porque você consegue hoje subir um aplicativo, Android e iOS com um único code base. Então, você consegue atingir um público de usuários bem maior num tempo menor do que você tivesse que desenvolver duas plataformas. E é legal a gente analisar como uma tecnologia e alavanca outra também, né? Porque se o Ionic não tivesse existido quando ele existiu, eu duvido muito que o React Native teria feito o sucesso que ele fez, por exemplo, depois quando ele surgiu. E se o React Native não tivesse surgido, eu duvido muito que o Flutter teria crescido tão rápido quanto ele cresceu. Porque as pessoas já começaram a se acostumar com a forma de desenvolver. Elas procuravam, claro, outras ferramentas e tal, porque programador é assim, mas a forma de desenvolver o Mindset ele já estava formado. As pessoas já sabiam que era possível, né? E isso foi muito legal. E é muito legal ver como as tecnologias nativas também avançaram após o surgimento dessas tecnologias como React Native e Flutter. Se a gente pega o Swift, por exemplo, que vocês citaram, cara, o Swift Y ele é uma representação de como é feito, por exemplo, o gerenciamento de estado, a construção de interfaces de uma forma declarativa muito próxima, digamos, a uma união entre React Native e Flutter. A gente vê o Swift Y, a forma de escrever a parte visual, cara, é o Flutter, é muito semelhante, os HStack, VStack, a forma de passar os elementos, a forma de gerenciar estado e tal, muito parecido, a componentização muito semelhante ao React. Então, a gente vê o próprio Kotlin, com o Jetpack Compose e tal, cara, muita coisa, muito semelhante à forma que a gente vem desenvolvendo nessas tecnologias em si, né? E assim, vocês já vão, já estão trabalhando com Flutter e com React Native há um bom tempo, assim, vocês veem essas tecnologias com algum tipo de limitação em algum momento? Porque, por exemplo, assim, no tempo que eu utilizei React Native, foram poucos os casos que eu pensei que talvez não valha a pena utilizar React Native, né? Eu acho que o único caso talvez que eu vi, talvez possam existir outros, mas eu vi, por exemplo, casos de games, né? O pessoal me fala, pô, quero desenvolver um game, alguma coisa assim, cara, tu tem a Unity, por exemplo, ou outra Engine, Geralmente, esses motores, eles já são multiplataforma, né? Então, tu não vai precisar criar um código para o Android, um código para o iOS, geralmente, só vai portar ali para os dois, né? Vocês chegaram a ver algum outro caso, algum momento que, porra, cara, eu acho que não faz sentido utilizar multiplataforma? Na minha experiência, teve algumas, algumas vezes, tá? No início, teve bastante, nesse projeto que eu comentei que eu tive que buscar React Native, que eu tive que integrar com módulos externos, módulos em Java e Objective-C na época. Esses módulos trabalhavam com Bluetooth, trabalhavam com Windows System Alert do Android, era um projeto que eu já tinha falado na live da NLW, que eu tinha que colocar tipo uma janela, tipo a Uber, quando o motorista está no aplicativo, sei lá, de música ou de mapa, e vem uma corrida, aparece uma janela por cima de qualquer aplicativo, né? E aquela foi uma necessidade que eu tinha para fazer naquele projeto e eu tive que integrar com o módulo nativo. Alguns acessos a algumas partes de hardware, como por exemplo, recentemente eu fiz um testezinho de Bluetooth para enviar códigos Bluetooth para o meu ar-condicionado, que eu queria fazer uma programação para ligar automático e tal, um teste que eu fiz aqui e eu vi que o React Native ainda tem, tem uns módulos para isso, mas são módulos antigos, módulos que a galera não sentiu necessidade, ainda não criaram e tudo mais, então o caso de games também que o Diego comentou é bem interessante, eu nunca desenvolvi games com o React Native, mas acho que existem plataformas muito mais específicas para isso, plataformas que performariam melhor, que fariam melhor esse trabalho, entregariam um melhor resultado, mas eu acho que no React Native no geral, não foi perguntado qual é o ponto forte, mas eu acho que respondendo essa pergunta, qual é o ponto forte, a gente já sabe quais são os pontos ali que a gente poderia ver outras soluções, acho que o ponto forte do React Native mesmo é a questão da agilidade, da performance, de construção de layouts, de interfaces, se a gente pensar assim, eu acho que todo o resto, eu particularmente, quando tem um projeto que já foge um pouco desse escopo de layout, de interface, que já tem funcionalidades um pouco mais específicas, eu já começo a dar uma olhada, enfim, se o React Native vai me dar o suporte adequado ou não. Quando eu mexi com o Flutter, estava começando com o Flutter, a gente teve muita dificuldade quanto a isso também, que são a integração com as coisas nativas, Bluetooth, GPS, tudo isso. Hoje, melhoraram muito, evoluíram muito, mas recentemente, eu tive um problema muito grande com impressoras térmicas, eu queria imprimir utilizando o Flutter com impressora térmica. No final, eu consegui fazer isso, o sistema está rodando, mas vou falar a verdade, se eu tivesse ido para alguma coisa desktop ou às vezes até alguma coisa web mesmo, eu teria sofrido muito menos do que ter tentado fazer isso com o Flutter. Eu até consegui fazer, está funcionando em tudo, mas foi um desafio muito grande. Está a gambiarra desgracenta lá dentro, não está? É. A maneira que você falou, eu até consegui fazer, mas eu não vou mostrar o código para ninguém. Até está funcionando, mas... É, está funcionando. É engraçado, porque eu tinha dois problemas, né? Eu tinha uma impressora Bluetooth e uma impressora em rede. Então, eu teria, eu tinha que construir um módulo que comunicava tanto com o Bluetooth quanto com o em rede. Então, isso foi muito problema até eu conseguir fazer funcionar. Isso que vocês comentaram, eu acho que é a maior dor de todo o cross-platform e são coisas nativas. Quando você olha para a integração nativa, já começa a ficar mais complicado. Por exemplo, no Flutter, você consegue fazer a comunicação entre o nativo, né? Via método channel, byte a byte. Só que, do mesmo forma, você vai ter que ir lá do lado do nativo e implementar essa comunicação. Então, você tem essa barreira. Quando você começa a ir para algo bem mais complexo, às vezes é melhor, sei lá, construir um módulo em nativo mesmo, o módulo todo e faz o Flutter só chamar o módulo nativo e renderiza, do que tentar fazer uma comunicação para ir para o Flutter. Porque hoje é muito comum, né? Aplicações grandes não tem só uma tecnologia. Por exemplo, tem aplicativos que tem, no mesmo aplicativo, o Android, o Flutter e o React Native. Hoje é possível você juntar tudo isso, né? Dentro de um aplicativo só. Então, essa, para mim, seria uma solução ideal para quem precisa mesmo de ir para algo muito nativo. Tipo, pega, faz aquilo no nativo e só comunica depois os módulos e pronto. Você vai ter um APK, a parte só em Flutter e a parte só em Android ali, você não vai ter tanto problema. E a gente vê isso na web também, né? O Gabu, eu te pego o caso aí da Hotmart, né? Eles têm hoje o front-end deles lá, é um micro front-end, um Angular View React Web Components e sei lá mais quantos frameworks existem na web. E isso vai acontecendo no desenvolvimento mobile também, né? Que nem o Gabu citou ali, cara, a empresa tem lá um projeto, sei lá, em Swift, tem um Squad lá dentro que tá trabalhando em telas usando o React Native. Cara, isso é totalmente comum, a gente viu várias empresas utilizando isso, o próprio app do Facebook faz assim e por aí vai. Da fala do Silvio ali, ele até falou da questão dos pontos fortes, assim, né? O que o React Native trouxe em 2018 muito foi essa galera da web, vem, vamos desenvolver mobile. Usa aqui, ó, o JavaScript de vocês, o CSS, lá com o Yoga que faz o parço do CSS pra estilização nativa. cara, só vem, vamos codar aqui e depois a gente vê no que dá. E abriu as portas realmente pro pessoal da web e pro desenvolvimento mobile, que foi o que eu falei, que se o React Native não tivesse existido, talvez o Flutter não teria tido feito sucesso tão rápido, porque o pessoal da web ainda ia estar muito, tipo, hum, desenvolvimento mobile, deixa eu ficar com o meu browser aqui que eu posso fazer o mesmo código e ele é entendido no Firefox, Chrome, Edge e por aí vai. Mas o Flutter, cara, pra mim, eu sempre discuto isso com o Gabu, né, cara, o Flutter pra mim é uma das coisas que mais me encanta no Flutter, além de, claro, a sintaxe, a forma de criar a interface e tudo mais e a facilidade, é o multiplataforma, que eu acho que foi a única ferramenta que fez muito bem feito ou pelo menos está fazendo muito bem feito e que está dando foco real no multiplataforma. No React Native, assim, eu acho muito essa parada de tipo, a pessoa já manja de web e consegue desenvolver o app mobile muito massa, mas quando parte pra realmente multiplataforma, talvez ainda esteja gatinhando muito pouco. A gente viu algumas iniciativas da Microsoft, né, de trazer o React Native pro desktop, a gente viu algumas coisas de trazer o React Native pra TV, né, pra dentro dos dispositivos, tem vários repositórios nessa pegada, mas não é tão oficial, digamos assim, não é algo que está dentro da própria documentação, do framework, da biblioteca, e aí, Gabu, cara, fala pra gente um pouco, cara, como que está essa parte multiplataforma do Flutter, assim, porque eu via muito na comunidade o pessoal falando tipo assim, cara, Flutter, eles estão fazendo multiplataforma, estão dando um foco pro web, quando na verdade eles não deveriam estar dando foco pro web, deveriam estar dando foco pro desktop, que é o que, digamos que ainda não é atendido por uma solução multiplataforma de uma maneira legal, né, a gente tem no máximo o Electron lá na web, né, essas coisas assim, como é que está a tua visão e pra onde que tu vê que está caminhando essa parte multiplataforma do desenvolvimento? Vejo hoje que o desktop, né, quanto mais ele tiver investimento, mais ele crescer, eu acho que é o que vai ganhar bem mais força, o Flutter, pra você ter o seu aplicativo lá, Android, iOS e desktop, porque o web, né, se você for olhar o web hoje, a web já é consolidada há muito tempo, então pro Flutter chegar pra querer brigar com a web, eu acho que vai ser bem complicado, mas pra você ter o mesmo aplicativo rodando no seu MacOS, no seu Windows, no seu Linux, no Android, no iOS vai ser uma tendência muito grande, tanto que isso vai ser tendência porque a Apple já tá fazendo isso com os M1, então se a gente já consegue perceber que a tendência do mercado é isso acontecer, hoje quem tem o M1 consegue pegar o aplicativo, né, alguns aplicativos de rodar dentro do M1, aplicativo da loja da Apple, e aí quando você olha pro Flutter, é que ele tem essa possibilidade de já integrar o aplicativo ali pra você rodar dentro do desktop, vai escalar muito isso e cada vez mais, né, vai ter empresas pensando nessa questão de você ter um aplicativo que você consegue usar em qualquer plataforma, dependendo do segmento da empresa, isso faz muito sentido, né, porque por exemplo, você tá no Mac, você consegue usar, você tá no Windows, você consegue, você tá em tal, você consegue, e ah, eu tenho agora um iPhone, eu consigo, aí troquei pra outro, foi, e você consegue fazer tudo isso, agora, quando a gente fala de Flutter Web, que eu tenho projetos que eu faço, que eu utilizo o Flutter Web, eu vejo o Flutter Web hoje muito como um PWA ali pra ser um acesso mais fácil pros seus clientes do que como um sistema web robusto, como muita gente conhece, de você ter dashboards, aquelas coisas super complexas, eu acho que ainda não tá no ponto disso pelo fato de não ter, por exemplo, o widget, não ter um esquefo de web, por exemplo, pra facilitar a responsividade, você tem que fazer tudo na mão, aí você olha pra web, já tem muita coisa responsiva, aí você vai olhar, beleza, vou ter que fazer tudo na mão dentro do Flutter, não faz sentido, agora, quando se sai alguma coisa pra responsividade, pra tudo isso, aí começa a ganhar um pouco mais de força o Flutter Web, mas hoje o desktop, pra mim, é o que vai ter, que tem ganhado mais força, principalmente, com o Linux, já colocando o instalador dele com o Flutter, a Toyota colocando lá nos carros delas o sistema operacional rodando em Flutter, então muita gente já colocando o Flutter pra gerenciar um ecossistema inteiro, eu acho que vai fazer bem mais sentido, e cada vez mais eu acho que isso vai escalar, o web eu acho que vai depender muito de como eles vão trabalhar a responsividade, porque hoje a maior dor do Flutter é a responsividade, porque a gente tem muito problema quanto a isso, principalmente porque o telefone, ele tem não só resolução, ele tem a densidade de pixel, isso é o maior problema hoje no Flutter, né? O maior problema é o desenvolvimento mobile no geral, isso aí é muito difícil, é muito difícil você conseguir entregar tudo perfeitinho com essas tantas variações, quando você olha pro iOS é fácil, tem poucos modelos, então você consegue testar e fazer o do iOS funcionar redondo, agora, quando você olha pra Android, esquece, não dá, porque por exemplo, eu tenho um projeto que roda dentro de um Raspberry numa tela de 32 polegadas, aí como é que você pensa no aplicativo do nada começar a rodar dentro de uma tela de 32 polegadas, fica tudo desproporcional, você tem que fazer focado naqueles tamanhos pra não ficar estranho. Cara, mas é bom ter essa tua visão, cara, porque tu trouxe essa visão do PWA ali, do Flutter Web, eu já achava que na verdade o Flutter Web, a intenção deles mesmo era tipo, a pessoa vai desenvolver só uma aplicação realmente e vai atender todos os cenários possíveis de... Mas realmente faz sentido, faz sentido isso, faz totalmente sentido. Tu tava até citando ali da questão da pessoa hoje que tem um M1, ela consegue executar os aplicativos, eu acho que até pra quem não tem o M1, a Apple lançou um projeto um tempo atrás que eu se não me engano acho que era macOS Catalyst, acho que era o nome, que a pessoa conseguia fazer um build do aplicativo iOS pra rodar no Mac de uma maneira 100% transparente pro usuário final, mas quem nunca baixou, foi no site daquele aplicativo top pra caramba lá pra baixar, eu cara, comigo acontece toda hora isso, eu vou baixar um aplicativo massa pra caramba que vai resolver meus problemas e só tem download pra Mac, cara, me dá uma agonia cara, me dá uma agonia cara, nossa assim, sério, me dá uns 3 tipos de ruim diferente cara, então assim, eu vejo muito o multiplataforma do Flutter ajudando isso, sabe, porque provavelmente essa pessoa não desenvolveu pros outros sistemas operacionais, porque se fosse pra ela fazer algo multiplataforma, talvez ela teria que utilizar o Electron, talvez o Electron não fornecia pra ela todas as possibilidades de conexão com APIs nativas, né, eu vejo o Electron muito fazendo um papel do Ionic e tá faltando vir algo em cima que resolva o problema um pouco mais, de uma forma um pouco melhor, sabe, mas cara, assim, como tu trouxe esse ponto do PWA, aproveitando que o Silvio tá aí, isso é uma coisa que eu acho que o React Native também faz muito bem do PWA, com os pacotes do React Native Web, lá do Expo Web, e eu queria muito a visão do Silvio, de como é que ele vê o React Native nessas outras pontas, né, trazendo um pouco essa parte do PWA e se ele vê ainda havendo um incentivo na parte do React Native no desktop. Eu vejo que quando a gente fala de desenvolvimento multiplataforma, é muito mais do que o iOS e o Android, né, como o Gabu falou, ele traga telas de 32 polegadas, é isso, né, Gabu? Pra Android, né, você pode ter vários tipos de dispositivos e é muito difícil você pensar hoje em uma ferramenta que abranja todas essas, realmente que seja, multiplataforma, né, o que eu vejo no React Native em particular? Eu vejo que a equipe do React Native, né, o próprio projeto em si, vem colocando os módulos de um tempo pra cá, os que não são core pra comunidade cuidar. Então, o próprio React Native Web há um tempo, há bastante tempo, já não faz mais parte do core, o Async Storage, entre outros. Então, eu não sei qual é a real intenção da equipe do React Native, enfim, o marketing deles, como é muito se falado aí, deveria ser melhor, né, a questão de eventos, a questão de realmente mostrar a ferramenta, o marketing do Flutter é muito melhor. Por essa questão, deve ser uma questão interna deles lá, talvez não haja um interesse tão grande em oficialmente eles manterem esse tipo de coisa, tá, esse tipo de iniciativa, mas fora do core do React Native hoje, né. Mas a gente tem ali, como o Diego comentou, o React Native pra Windows e macOS, iniciativa da, a iniciativa da Microsoft, que é uma iniciativa bem legal, bem bacana. Eu cheguei a fazer alguns testes, gostei bastante. Claro que a gente só vai ver, né, ali no dia a dia. Testei o Electron também, é uma ferramenta bem legal, assim, pro core também, do que você vai fazer. Que nem a gente falou no início, se sair um pouco, se já precisar de algum acesso, de repente você não vai encontrar, mas eu acredito que essa mudança que o React Native trouxe, que o Flutter trouxe, eles iniciaram esse movimento que cada vez só vai mais aumentar, e se fomentar, e os programadores vão necessitar, e já está tendo uma procura sobre realmente, pô, por que que se a gente já programa pra iOS e pra Android, por que que não pode buildar já pra Mac e pra Windows? Aí por que que já não builda, sei lá, pra outros dispositivos que tem aí no mercado, né, que tem vários, não é só, não são só esses que a gente está mais acostumado, né? E sobre a questão que o Diego comentou do PWA, eu tive uma experiência bem recente, inclusive, sobre o Expo, né? Eu cheguei a testar o React Native Web, gostei bastante, mas eu achei bem melhor, bem mais robusto o Expo Web, a geração que ele faz pra web, né? Por mais que às vezes não seja certinho, principalmente a questão do layout, e muitas APIs do Expo ainda não tem suporte pra web, né? Tem pra Android, iOS, mas não tem pra web, eu gostei bastante do resultado, ele entrega o projeto assim, bem fidedigno, assim, do que a gente programa pra iOS e pra Android, e acho que é o futuro, cara. E se a gente começar a falar de PWA, na verdade, a gente já começa a entrar em pesquisas de que os usuários já não têm mais espaço no celular, já não querem mais ficar baixando o aplicativo, então os aplicativos já têm atalho na tela inicial do device, seja Android ou seja iOS, os aplicativos PWA, a maioria já tem acesso a recursos de câmera, de localização, etc, etc, então a gente tem cases aí de grandes empresas, até o, se eu não me engano, foi o iFood, uma dessas empresas, eu não vou dizer agora que foi o iFood porque eu não me lembro ao certo, eles acharam uma coisa, tipo, vamos desenvolver primeiro pra iOS, pra um determinado público aqui, que eu acho que eram os entregadores, e os caras não tinham iPhone, os entregadores, por questões socioeconômicas e tudo mais, e os caras tiveram que cortar o projeto depois de vários meses envolvendo, de ter o produto na praça, porque eles não pesquisaram pra ver que os usuários tinham Android, que os entregadores tinham Android, e que se de repente eles fizessem um PWA, resolveria muito mais o problema do que o que eles estavam achando que seria a solução, tá, então eu acho que o PWA é o futuro, é uma das coisas que vai pegar bastante aí também, e eu acho que junto com o desenvolvimento desktop, o PWA aí vai ser uma grande pedida da comunidade. e mais um ponto para a questão multiplataforma, porque multiplataforma, ela não é só o dispositivo onde a pessoa está acessando a sua aplicação, é para qual ambiente você está gerando a sua aplicação, então no caso do PWA, a pessoa continua acessando por um celular, mas por dada alguma circunstância, ela não pode ou não quer baixar o aplicativo da loja e quer usar o seu aplicativo pela web, então novamente multiplataforma ele traz essa possibilidade e cara, eu já usei o Expo Web várias vezes, testei o Flutter Web, não fui muito a fundo como eu fui com o React Native, mas cara, a gente vê que o browser ele está evoluindo demais, é ridículo, para mim é a coisa assim, o browser é a ferramenta amiga do desenvolvedor ou da desenvolvedora que mais cresce e a gente não percebe, a gente não acompanha a evolução do browser de perto, mas os browsers eles crescem muito, recentemente assim, o Chrome conseguiu liberar acesso a muita coisa que a gente não tinha acesso antes, hoje o Chrome consegue acessar diretamente arquivos físicos da nossa máquina que antes não era possível, cara, tem várias coisas, claro, com muitas coisas de segurança e muitos termos em cima, mas que o browser já consegue fazer que antes não era possível, o CEO lá da Vercel, o Guilherme Raut, um tempo atrás isso já foi ano passado, eu lembro que ele publicou no Twitter dele que ele sonhava em um futuro todos os aplicativos serem web-based, eles serem, como era, digamos, como era a proposta do Ionic, eles serem aplicativos, serem PWAs e o nosso dispositivo físico, como o dispositivo mesmo, iOS, Android, ele ser muito bom, capaz de conseguir, digamos, o motor dele ser muito bom para deixar o browser dentro dele mais rápido, processar as coisas mais rápido, ou seja, a gente teria o multiplataforma levado a fundo, assim, e eu acredito muito que logo vão surgir mais iniciativas nessa parte e que o PWA vai ter mais sucesso, assim. Cara, eu queria puxar um ponto para vocês, um pouco mais, vamos lá, agora um pouco mais delicado, vou botar vocês aí na corda bamba, cara. Todo mundo deveria começar ou deveria, mesmo que não seja no início, aprender desenvolvimento multiplataforma, todo mundo que está mirando no desenvolvimento mobile, deveria aprender desenvolvimento multiplataforma ou deveria necessariamente partir por uma linguagem, vou dizer nativa, que a gente sabe que flutter também, mas vocês entenderam, uma linguagem tipo um Objective-C, um Swift, um Kotlin, ou vocês acham que, cara, não, assim, deveria começar ou não existe regra, que contexto que vocês acham que deveria ser levado em conta para a pessoa tomar essa decisão no início dos estudos delas? Vocês têm alguma opinião formada nessa parte? Eu fico me perguntando, né, eu gosto muito de trazer as coisas para como eu faria no mundo real. Eu acho que eu não teria coragem de casar com uma pessoa sem antes namorar, sem antes conhecer essa pessoa. E aí, trazendo isso para a parte tecnológica, eu gosto de traduzir isso para mim, eu acho que tudo depende, depende do que você quer, depende do que você almeja para a sua carreira, para o seu futuro. Vagas, por mais que tenha tido aí a entrada multiplataforma no mercado, claro que é um ponto bem importante, mas não sei, não, é um dado muito raso para você tomar a sua decisão baseada somente nisso. Apesar de que eu acredito que vagas, seja de Swift, seja de Kotlin, seja de Flutter, React Native, sempre vão ter, sempre vão ter. É, eu acho que, Silvio, até puxando nisso, cara, hoje se tu for olhar para trabalhar com alguma tecnologia baseada só em vagas, cara, hoje tem vaga para tudo, para tudo, tem vaga para desenvolvedor, cara, COBOL, tem vaga para tudo, assim, então se esse é o objetivo... Eu acho que só não tem vaga para prologue. Prologue? Ou namorar, enfim, o híbrido. Eu, particularmente, já fui amor à primeira vista porque eu tinha uma necessidade, né? Mas vai ter gente que é apaixonado por SwiftUI, né? Eu sou um desses. E, cara, hoje em dia é muito difícil você desenvolver uma interface com todos os recursos que o SwiftUI tem no React Native, né? Então, tipo, eu vejo layouts aí com o glasmorfismo, né? Que é aqueles layouts parecidos com vidro e tal, aquelas animações top. Até é possível você desenvolver no React Native, mas é mais fácil você desenvolver em Swift. Então, se você quer focar em Swift, você acha que isso vai ser bom para você, se você gosta daquilo, namora, testa. Não deu certo, testa outra. Eu, particularmente, eu já tentei Angular, não me dei bem com Angular, apesar de ter uma plaquinha aqui de um aluno, não me dei bem com Angular. Eu testei VueJS, não me dei muito bem também, até chegar no React e no React Native, né? React Web, né? E no React Native já tinha testado várias coisas. Já tinha testado Nativo, já tinha testado Ionic, não me dei muito bem também no Ionic, já tinha testado Titânio, também não me dei muito bem no Titânio, até chegar no React Native. Claro que essa questão do mercado, essa questão de aspas, o hype do momento, do React Native, do Flutter, é muito importante, é muito interessante você levar isso em consideração se você quer entrar no mercado de trabalho, se você quer ter mais oportunidades, e tudo mais, você vai pesquisar o que está no momento para a sua região, com o que você gosta de trabalhar, front, back, etc, etc. E até, puxando um pouco antes do Gabu da opinião dele, hoje, cara, como existem vagas para praticamente tudo, existem novas profissões surgindo, novas descrições de cargos surgindo. Por exemplo, como tu falou do SwiftUI ali, hoje tem gente que é desenvolvedora Swift, e não interessa se é para iOS ou se é para Mac, porque o mesmo Swift está sendo utilizado nos dois, digamos assim, a pessoa desenvolve Swift, a pessoa é praticamente uma desenvolvedora Apple, e é isso, cara, eu vejo muito isso com o que o Silvio falou, assim, e a minha opinião ela vai muito, tipo, cara, se a pessoa quer focar em desenvolvimento mobile daqui para frente, cara, eu só vou desenvolver mobile, cara, só mobile, eu sou viciado em mobile, eu não quero desenvolver mais nada que não seja mobile, eu acho que faz muito sentido a pessoa conhecer as linguagens nativas, saber como elas funcionam, até desenvolver aplicações com elas, e beleza, quer utilizar algo multiplataforma para acelerar o desenvolvimento de algum projeto em específico, ou para qualquer tipo de projeto, massa, mas eu acho que é importante, mas são tudo contextos, são coisas muito difíceis de responder, mas Gabu, dá a tua opinião aí, cara. A primeira coisa é analisar contexto, por exemplo, para mim escolher o cross-platform foi o contexto, o objetivo quando eu entrei era eu preciso de um aplicativo Android iOS, e aí eu fui pesquisando várias tecnologias, até que eu encontrei o Flutter. É interessante para quem quer realmente, ou, quero seguir o mobile, pelo menos conheça como um switch funciona, como um Android funciona, para quê? Quando você precisar de implementar, por exemplo, um plug nativo, eu tenho uma implementação que é a implementação do módulo do PagSeguro, eu tive que ir lá aprender um pouco de Java e tudo para entender como funciona para fazer a comunicação entre o Flutter e esse SDK da PagSeguro. Isso pode acontecer muito. É interessante quando você entende um pouco dessas tecnologias que você não fica limitado às vezes, por exemplo, eu quero utilizar Flutter, mas não tenho o SDK da PagSeguro. Eu vou criar o aplicativo inteiro em Android e iOS porque não tenho SDK ou porto esse SDK para utilizar ele no Flutter? A mesma coisa no React Native, você olha lá e fala assim, ah, eu gosto muito de React Native mas não tenho esse SDK. Então, pera, será que dá para desenvolver? Dá, né? As duas plataformas você consegue se comunicar com coisas nativas, com Android e iOS. Então, se dá, você tem essa possibilidade. Então, é importante saber que dá depois você vai aprimorando. Por exemplo, eu comecei no Android que eu conheci na faculdade, apaixonei com Flutter e fiquei só Flutter e depois de um tempo eu tive que aprender um pouco de Android, de Swift para conseguir escalar o aplicativo para outras coisas. Por exemplo, eu tenho projetos que o aplicativo já era em Android e iOS e a gente queria colocar o Flutter em algumas partes do código. Então, eu tive que entender como funciona um pouco para conseguir fazer o merge das tecnologias e as duas funcionarem juntos. Eu acho que as duas tecnologias que a gente tem aqui, eu vejo que a curva de aprendizado é menor do que ir direto, por exemplo, para um Swift e para um Android. porque essas tecnologias hoje, a maioria dos designers não são tão focados mais nas plataformas. Se você for olhar, tem aplicativos que se você abrir hoje ele no Android e no iOS, ele tem o mesmo design. Mas, por exemplo, o WhatsApp no Android ele tem um design e no iOS ele tem outro por causa da forma que eles foram implementados seguindo a guideline de cada uma das empresas, da Google e da Apple. Mas tem projetos que não seguem que você pode abrir, por exemplo, se eu não me engano, eu não tenho certeza porque tem muito tempo que eu não uso Android. Mas o Nubank não tem tanta diferença de um para o outro em questão da interface. O Instagram e o YouTube são iguais. Aí, outro exemplo também. você às vezes não precisa... Eles usam o Material UI independente se a pessoa está no iOS. Independente da plataforma. Exatamente. Então, da sua escolha, eu acho que sim. Eu quero desenhar telas mesmo e entender como funciona. Eu acho que escolha o React Native, Flutter, porque eu acho que a sua curva de aprendizado vai ser menor. porque são coisas focadas 100% ali no layout. Então, por exemplo, o Google não fala mais que o Flutter é uma framework. É um Google e o Italkit. Então, é um kit de ferramentas para você desenhar interfaces de usuário. Quando você olha para isso e olha também para o React Native, eu vejo que a curva de aprendizado é menor por causa que eu tenho experiências de pessoas, por exemplo. Tem um amigo meu que era advogado, nunca tinha mexido com nada de programação, olhou para o Flutter, começou a estudar e hoje já trabalha com o Flutter. Então, ele não tinha nenhum stack de tecnologia antes, olhou para a tecnologia e foi. E eu tenho certeza que no React Native tem pessoas que começaram no primeiro a tecnologia o React Native e depois foi aprendendo as outras coisas no meio do caminho. Teve algo que tu citou que eu achei bem legal. Tu estava dando um exemplo do caso quando tu começou a pegar o Flutter que tu tinha uma demanda, precisava desenvolver o aplicativo tanto para iOS e Android e aí tu começou a correr atrás dessas soluções. E foi exatamente como aconteceu comigo e eu acho que é um dos grandes motivos das pessoas iniciarem com soluções multiplataforma porque 98% das pessoas não trabalham em grandes empresas. 98% das pessoas trabalham em empresas do bairro, da cidade. Realmente assim, empresas que não têm estrutura para comportar um time muitas vezes que vai conseguir fornecer. E uma pessoa sozinha aprender tanto o desenvolvimento nativo Android quanto o desenvolvimento nativo iOS e tanto web caso a empresa precise de um PWA a empresa precise de alguma coisa assim ou no caso o Flutter que gera PWA também. Cara, às vezes não é possível, não é saudável. Eu lembro que na minha época eu caí nessa mesma coisa. Eu preciso desenvolver um aplicativo ou ele precisa rodar iOS e Android na época falar em PWA. Não existia, isso era 2014, 2015, PWA era... Tá louco? Era rumores que iam funcionar. E aí eu tive que sair correndo atrás de algo que pudesse me proporcionar uma forma de eu entregar a aplicação de uma forma aceitável, uma forma funcional e performática que eu não morresse no meio do caminho e que fosse sustentável para a empresa. Então eu vejo muita gente caindo e chegando nas soluções multiplataforma dessa forma. E aí como o Gabu falou, depois conforme a pessoa cresce, conforme a estrutura da empresa cresce ou conforme a pessoa ocupa outras posições, ela vai conseguindo entrar mais a fundo. Eu vou pegar um SwiftUI da vida aqui porque, pô, SwiftUI massa pra caramba, pô, SwiftUI eu sou apaixonado, cara. Eu acho uma das coisas mais incríveis que a Apple lançou pra gente como deve foi o SwiftUI e a pessoa vai tendo tempo e recurso pra conseguir estudar essas coisas, pra conseguir melhorar o desenvolvimento ou, como o Silvio falou antes, começar a tomar decisões. Cara, esse aplicativo aqui eu vou desenvolver em SwiftUI. Esse aqui eu vou desenvolver em Flutter e tudo bem. Eu acho que a gente pode chegar no momento de conseguir tomar essas decisões. E como vocês já citaram ao longo de todo o podcast, como eu trouxe aqui os exemplos das pequenas empresas, em empresas maiores, o cenário já é tipo não existe uma tecnologia que a gente vai utilizar pra tudo. Empresas grandes não existe isso, cara. Não existe essa linha horizontal de, cara, todo mundo vai usar a mesma tecnologia. Que nada. Ah, o Squad e tal tá utilizando Flutter. O Squad e tal tá utilizando React Native. Isso é muito comum. Tu pega, por exemplo, empresas que têm vários aplicativos, né? A gente pensa assim, ah, pô, vou pegar uma empresa aí, sei lá, pega uma empresa, uma fintech ou qualquer coisa assim de pagamentos ou banco. A gente pensa, não, essa empresa tem um aplicativo. Cara, não. É um aplicativo pra você, pro seu tipo de usuário. Mas ela tem um outro aplicativo pra crediário, um outro aplicativo pra não sei o quê, um outro aplicativo pra não sei o quê, um outro aplicativo pra não sei o quê. E tem um painel com sistema TOTUS, com uma linguagem exclusiva deles, com outro time, e é bem isso mesmo. E isso não vale só pro mobile, tá? Isso vale pra web também, e pro back-end, e pra tudo, assim. A empresa, conforme ela cresce, ela tem que ter essa flexibilidade maior. Porque senão fica difícil achar mão de obra, senão fica difícil manter consistência, senão fica difícil... É muita coisa, assim. Pra empresa menor, cara, assim, se você tá numa empresa que você não tem recursos, digamos assim, a solução multiplataforma, ela vai ser uma mão na roda, total, assim. E não quer dizer que a solução multiplataforma, ela pare de fazer sentido no futuro. Mas, no futuro, você vai ter opção de escolher aquela solução que vai atender melhor os seus requisitos. Galera, assim, pô, é uma discussão bem massa. A gente já tá aí um tempo trocando uma ideia sobre isso. Pô, eu queria ver se vocês têm alguma mensagem final pra deixar aí pros nossos ouvintes, nossas ouvintes. Se vocês quiserem deixar algum tipo de jabá ou algum tipo de dica pro pessoal que tá pretendendo estudar Flutter ou React Native, cara, assim, é com vocês. Eu só queria levantar só uma dor, tipo, que eu vejo que tem muito no mobile hoje que não tem na web, é a questão de atualização em tempo real. Você resolveu um problema muito rápido. Por exemplo, você subiu uma atualização lá no seu aplicativo e alguma regra de negócio que tá lá, você precisa atualizar muito rápido. Eu vejo que essa é uma dor muito grande que a gente tem no mobile. Como que você atualiza isso rápido? Porque, às vezes, a Apple demora sete dias pra lançar uma versão nova, a Play Store demora horas ali pra liberar uma versão nova. Então, eu acho que isso é uma dor que é interessante de comentar e deixar isso pra quando alguém estiver desenvolvendo, pensar em formas de sempre deixar a regra de negócio o máximo possível no back-end pra você conseguir resolver os problemas da forma rápida. Porque já vi muito problema acontecer com isso, da regra de negócio estar dentro do aplicativo e você precisar de resolver aquilo rápido e não tem como. Porque não é tipo igual ao web. Você dá um deploy lá e fala dá um F5 aí que já tá online. Mobile não tem isso. Então, eu vejo que o PWA ganha mais força cada vez mais por conta disso. Porque você vai conseguir ter a atualização real em tempo real ali igual a gente tem no web. Hoje, os aplicativos não têm. Então, você tem que pensar muito bem antes de você fazer um aplicativo pra regra de negócio se não ficar dentro dele. Porque senão, você vai ter um problema de atualização que você não consegue resolver em um tempo hábil. Hoje em dia, é até interessante, acabou, porque a gente tem algumas ferramentas no React Native que fazem isso. O próprio Expo faz isso. E tem o CodePush que virou o App Center, que foi adquirido pela Microsoft e tudo mais. Só que é só a nível de código JavaScript. Não é nível de código nativo. Então, se você instalar um módulo novo, dependendo do módulo, se ele mexer em alguma coisa nativa, tem que buildar de novo, tem que passar pelo processo e tudo mais. Mas, cara, esse CodePush já me salvou de umas boas, cara. Porque eu lembro até uma vez que eu estava, eu fiz o app do RSXP em React Native, né? E eu e o Levir na época. E eu lembro que eu abria as inscrições pra galera se inscrever nos workshops. E, cara, eu lembro que eu deixei alguma coisa, tipo, errada. A pessoa clicava no botão de se inscrever e não dava um feedback visual pra ela que se inscreveu. E, cara, assim, que nem o Gabu falou, na hora, manda pra Apple, o Apple, cara, a Apple parece que eles ficam olhando, assim, pro Apple... Depende do indiano. Cara, será que eu... Depende do indiano. Será que eu vou aceitar? Será que eu vou... Hoje não, né? Daí, pá, rejeita por um motivo lá que já passou mil vezes por aquele motivo, mas rejeita. Tu não mudou nada naquilo. Tu não mudou nenhuma parte na funcionalidade que eles falaram, mas tá rejeitado por isso agora. Mas tá bom, assim. Mas o CodePush já me tirou algumas boas dessas. Então, eu já sei porque que tu gravou o vídeo que eu aprendi contigo. Eu aprendi na Rocket City isso aí. Eu acho que era um aplicativo desse evento aí que tu comentou. E eu achei demais aquilo. Achei... E agora eu sempre uso uns projetos, né? Porque antes era bem isso. Um erro de português que subia... Meu Deus! Nossa, Jesus! Era sete dias, tinha que mandar, tinha que rebuildar. E no meu caso, era um aplicativo tipo White Label. Então, tinha vários aplicativos. E eu tinha um sisteminha pra gerar vários builds dependendo das empresas que tinham no banco de dados. Então, cara, era uma dor de cabeça, assim, fora do sério. E me salvou mesmo também o CodePush várias vezes. É isso, galera. Vocês querem deixar alguma mensagem final aí pra galera que tá ouvindo a gente? Sigam-me no Instagram, curtam minhas fotos, alguma coisa assim, ou alguma coisa? Segue lá no Instagram, Gabudev, eu posto algumas coisas lá. Tem o Instagram da minha casa, que é House4Dev, que tem quatro devs que moram lá, que a gente fica postando várias coisas também de desenvolvimento. Deve ser uma beleza, né? Alimentação super saudável, um pessoal super... Todo mundo dormindo cedo, acordando no horário. Ninguém trabalha muitas horas por dia. Não, é suave, é super suave lá. Mas é bem massa a galera lá. Aí é uma revanche, né? Tem dois web e dois mobile. A gente fica trocando altas ideias sobre isso. Então, é bem legal. E também tem lá meu canal no YouTube, Gabudev, que eu posto lá alguns conteúdos. Estão um pouquinho parados, mas vai voltar, tem mais conteúdos. E é isso, galera. E para quem quer começar no Flutter, né? Eu acho que o principal ponto... Primeiro, começa lendo um pouquinho a documentação só para entender como que é, como que funciona o Flutter, para ver se faz sentido. E faz algumas POCs. Faz algumas POCs. O que que seriam as POCs, né? Projetinhos pequenos, você pega, faz um teste e vê se funciona. Pega, faz um teste React Native. E aí você vai escolher essa tecnologia baseada no que você gostou mais. Porque você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Então, se você gostou do React Native, vai para o React Native, gostou do Flutter, vai para o Flutter, ou gostou de outro cross-plataforme aí, segue, sabe? Eu acho que é a questão de você fazer testes. Eu testei muito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não manja o de web, mas eu já testei Angular, React e Vue. Hoje, para mim, Vue está fazendo mais sentido porque eu entendi mais e eu tenho utilizado o Vue. Então, eu acho que é algo que você testa, faz umas POCs e aí, ah, beleza, curti, segue lá e vai. E aí, tem vários canais no YouTube que vocês podem colocar aí de Flutter. O canal do Flutterando mesmo tem várias coisas lá para vocês seguirem com o Flutter. Então, tem muita coisa. Tem meu canal também que fala de Flutter e tem vários outros canais. No Brasil, a gente está com muita coisa, muito conteúdo legal de Flutter. A gente tem as NLWs também quando acontece aí que a gente traz muito conteúdo de Flutter. Inclusive, o último NLW está disponível ainda na plataforma para vocês verem lá o Gabu animadaço nas primeiras aulas. Então, esse NLW foi top, viu? Nossa, a gente trabalhou com muita coisa legal. Então, quem assistir ali vai curtir demais. A gente utilizou câmera, vários recursos avançados mostrando que dá para utilizar o Flutter com coisas nativas. E no mais, é isso, galera. Muito obrigado aí. Foi muito massa participar desse podcast. Podcast sensacional. Está muito legal. Foi muito legal a nossa conversa aqui de duas tecnologias super hypadas no mercado. Então, é muito legal estar aqui compartilhando com vocês. Massa demais. Silvio, deixa aí tua mensagem final e já conta para a gente de uma forma muito rápida de onde que saiu o irmão mais velho, cara. Tu tem o irmão mais novo? Tenho. Cara, eu sou o mais velho. Eu tenho mais dois irmãos e eu vou contar rapidão, tá? A ideia era que eu ia falar de vários assuntos, não só de programação, inclusive de mindset que eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, eu gosto muito de mercado financeiro também. Então, eu ia falar de várias coisas e era bem, tipo, despojado mesmo, tá? Só que aí a gente foi funilando, funilando, funilando até chegar no negócio que a gente tem hoje que é somente desenvolvimento e aí ficou o nome, a gente ia mudar, só que o pessoal gostou, já estava me chamando de maninho e tudo mais. Então, ficou o nome e é isso, foi assim que surgiu o Irmão Mais Velho. Me segue no Instagram, arroba Silvio Luiz Sampaio. Lá eu compartilho a minha vida pessoal, compartilho conteúdos também diariamente. No YouTube, o Irmão Mais Velho, eu acabei de terminar de lançar o último vídeo de uma semana inteira, literalmente sete dias. A gente desenvolveu um projeto do zero, tem muita coisa massa com expo, com tasks em background, com geolocalização, a gente publicou os aplicativos na Expo, na Heroku, então tem várias coisas lá e tem muitos outros projetos também que a gente fez no passado, muito da hora mesmo. E se eu fosse deixar uma última dica, é o seguinte, o que mudou o meu mindset? Não existe bala de prata, isso mudou totalmente a minha forma de pensar sobre tecnologia e tudo mais. Então, se eu tivesse um mindset fixo, se o Diego tivesse, se o Gabu tivesse, eu, por exemplo, não teria saído do PHP. Quando surgiu lá a onda do JavaScript e tudo mais, não teria saído do Titânio. Então, hoje a gente está falando de React Native, a gente está falando de Flutter, mas o futuro, quem sabe é Deus, a gente faz especulações, Diego. Eu gosto muito do mercado financeiro e tem essa palavra, especulação. Nós fazemos previsões, nós tentamos, se a tecnologia vai durar, agora é do momento e tal, mas não passam disso. Então, a gente tem que estar ligado no momento e principalmente saber, tentar buscar sempre o que vai ser melhor para a gente, dependendo do contexto. Então, essa seria a mensagem e foquem nos estudos que vai dar tudo certo. Galera, é incrível demais. Obrigado demais por vocês trocarem essa ideia aqui comigo e tirarem esse tempo. Tenho certeza que para quem ouviu até aqui foi de grande esclarecimento. E para quem está ouvindo a gente, não esquece aí, dependendo da plataforma que você está assistindo, deixar um like, se é possível, uma estrela, deixar aí um comentário e compartilhar com seus amigos e amigas para esse podcast chegar em mais gente. E acompanha a gente no YouTube e em todas as redes de áudio disponíveis, Spotify, Apple Music, sei lá, todos os episódios estão lá, dá uma acompanhada nos últimos episódios que tem muita coisa legal que saiu aí. Eu gravei com muita gente fera do mercado sobre, cara, banco de dados, design system, cara, serverless, tem muita coisa massa lá. Vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau.